Afinal de contas, é reunião espírita ou reunião mediúnica? Meu nome é Rafael, seja bem-vindo ao canal Mesa Gerante e hoje nós vamos dar continuidade àquele estudo a respeito da coletânea de preces que encontra-se no capítulo 28 de O Evangelho Segundo o Espiritismo. E hoje nós vamos ler e comentar, dentro das preces gerais, preces para as reuniões espíritas. Daí o comentário que eu fiz na abertura a respeito da reunião espírita, se é reunião espírita ou reunião mediúnica. O que é interessante notar nesse modelo de prece é que a ideia que separa reunião mediúnica de reunião espírita é uma ideia que não existe no pensamento de Allan Kardec. Essa prece que é apresentada, ela nos mostra de forma muito clara e cristalina essa ideia que nós estamos sempre colocando aqui de que é normal para o estudo espírita, para a reunião espírita, contar com a participação dos espíritos. E a prece, como eu falei, mostra isso de uma forma muito clara, porque o tempo todo a própria ideia que a prece nos leva remete à participação dos espíritos, não só à assistência dos espíritos, mas à comunicação deles. No prefácio que antecede a prece, nós vamos encontrar Allan Kardec desenvolver a ideia da homogeneidade tão necessária para a reunião espírita. Allan Kardec desenvolve essa ideia com base no item anterior, que é aquela passagem bíblica, no qual Jesus fala que onde duas ou mais pessoas estiverem reunidas em seu nome, lá ele se fará presente. Então Allan Kardec desenvolve o princípio da homogeneidade. Eu recomendo a todos que leiam esse texto por completo e também vejam um outro vídeo que eu vou colocar aqui na descrição que faz referência a esse princípio da homogeneidade tão importante para as reuniões espíritas. Então beleza, vamos partir aqui para a prece, que é o que interessa para o vídeo de hoje. Então a prece inicia assim. Ao Senhor, e ele coloca de forma muito clara que isso é para o começo da reunião. Ao Senhor, Deus onipotente, Suplicamos que envie para nos assistirem espíritos bons. Suplicamos que afaste os que nos procuram induzir em erro e nos conceda a luz necessária para distinguirmos a verdade da impostura. O que nós temos que ter em mente, de forma muito clara, é o seguinte. Se é uma reunião espírita, independentemente de qual seja o seu propósito, a sua finalidade, essa reunião tem potencial para ser aproveitada enquanto material de estudo. A reunião espírita tem potencial para se tornar um objeto de estudo e deve ser estudada. Quando eu digo que independe da finalidade, eu quero dizer que não importa se é uma reunião de desobsessão ou uma reunião de cura ou uma reunião de prática do magnetismo. Se os espíritos se comunicam, é uma reunião que tem potencial de estudo. Há ali potencial de estudo espírita. Se se pede a assistência dos bons espíritos e se eventualmente os espíritos se comunicam, independente de qual seja a finalidade da reunião, é preciso que essas comunicações sejam estudadas, seguindo as orientações de Allan Kardec com todo o rigor e com todo o critério necessário. Por isso, a prece direciona a ideia e é uma ideia muito importante para a reunião espírita, que é a ideia não só de atrair os espíritos bons, mas de afastar aqueles que possam nos induzir em erro. Por isso, na prece se pede a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Porque se tem espírito se comunicando, essa é uma possibilidade que ninguém pode deixar de levar em consideração. É muito importante estar atento para a natureza dos espíritos que se comunicam. Ah não, Rafael, mas na nossa reunião aqui nós temos o médium fulano de tal, que já é médium há 50 anos e ele é muito caridoso, ele ajuda milhares de pessoas, ele faz um trabalho magnânimo de caridade, beneficência. Não importa. Como não há ninguém perfeito, não há médium perfeito e ninguém está isento de sofrer esse tipo de abordagem por parte dos espíritos que queiram nos enganar. Se há espírito se comunicando, é muito importante estudar essas comunicações para sempre observar nelas aquilo que possa nos induzir em erro. É importante notar, a prece de abertura da reunião já chama a atenção para essa necessidade de não se deixar conduzir de forma equivocada a partir daquilo que os espíritos dizem. A prece pede a luz necessária para distinguir a verdade da impostura. Vejam o quanto isso é importante para a prática espírita. Então vamos continuar aqui no texto. Afasta igualmente, Senhor, os espíritos malfazejos, encarnados e desencarnados, que tentem lançar entre nós a desunião e desviar-nos da caridade e do amor ao próximo. Se procurarem alguns deles introduzir-se aqui, faz e não achem acesso no coração de nenhum de nós. Vejam como Allan Kardec dá importância à necessidade de todos os presentes na reunião espírita não perderem de vista, não desviarem o olhar para aquilo que é o objetivo do espiritismo, que é a caridade e o amor ao próximo. Todos os que participam dessa reunião devem estar bem compenetrados dessa necessidade e desse objetivo moral. Daí a importância de não se desviar dessa finalidade, porque senão a gente começa a praticar a mediunidade e se comunicar com os espíritos sem tirar desses estudos a reflexão necessária para a nossa transformação moral. Se nós nos desviarmos dessa finalidade, que é a finalidade do espiritismo, nós vamos nos tornar espíritas experimentadores ou mesmo espíritas imperfeitos conforme a definição de Allan Kardec. Eu vou colocar na descrição e aqui no card vídeos nos quais eu falo sobre esses tipos de espíritas conforme Allan Kardec define. E nós vimos lá que o verdadeiro espírita é aquele que compreende as consequências morais do espiritismo. Daí o apelo que é feito na prece para que a gente não perca isso de vista jamais. E vejam que isso não se confunde com o que foi pedido no item anterior, que é a necessidade que nós temos de separar o joio do trigo a partir daquilo que os espíritos dizem. E atentem para algo muito importante que foi dito aqui no final desse trecho que nós lemos agora, para nós entendermos aquilo que eu já comentei aqui várias vezes e que fica claro ao longo de toda a obra de Allan Kardec. A prática espírita, a prática da mediunidade, segundo a orientação de Allan Kardec, não desassocia jamais a questão moral, a necessidade da transformação moral, que é o objetivo do espiritismo, está entranhada na prática da mediunidade, segundo a orientação de Allan Kardec. Se não vejamos, eu vou repetir o que eu já li. Se procurarem alguns deles introduzir-se aqui, faz e não achem acesso no coração de nenhum de nós. Vejam que Allan Kardec, nesse apelo da prece, chama a atenção para a necessidade de nós estarmos atentos ao nosso próprio sentimento. Então, se há alguém provocando, se há alguém levantando controvérsias inúteis, abordando questões que não pertencem ao escopo do espiritismo, provocando discussões que não levam a lugar nenhum, fazendo fofoca, criando picuinha, enfim, seja lá o que o cidadão esteja fazendo, é muito importante que nós estejamos atentos aos nossos sentimentos. Como já comentei em outras oportunidades, sempre que os textos de Allan Kardec se referem a coração, ele está falando do sentimento. E é muito importante que todos os espíritas que estão bem compenetrados da proposta espírita observem os sentimentos que nutrem, porque a transformação moral que o espírito está empenhado em realizar leva em conta a transformação do sentimento. A prece continua dizendo o seguinte, Bons espíritos que vos dignais de vir instruir-nos, tornai-nos dóceis aos vossos conselhos, preservai-nos de toda a ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme, inspirai-nos em indulgência e benevolência para com os nossos semelhantes, presentes e ausentes, amigos ou inimigos, fazei em suma que pelos sentimentos de que nos achemos animados, reconhecemos a vossa influência salutar. Nós vimos lá no início que o apelo é dirigido a fim de que os bons espíritos venham nos assistir. Se eles vêm nos assistir, eventualmente eles irão nos instruir. Se há instrução dos espíritos, é muito importante que nós estejamos receptivos a essa instrução. Como assim receptivo, Rafael? Eu vou dizer, conforme a parábola do semeador. Ali nós temos uma imagem muito boa do aproveitamento do ensino dos espíritos. Vocês sabem, a parábola do semeador, a semente caiu em vários terrenos, em alguns terrenos a semente se perdeu, ela cresce, até cresce, mas cresce sufocada e não vai para frente, em alguns lugares não germina, e finalmente cai no terreno bom, no qual germina e dá fruto. No caso do ensino dos bons espíritos, para que a coisa germine e dê fruto, é muito importante que esse terreno esteja preparado. Daí a prece faz referência a estarmos dóceis a esses conselhos. Poxa, Rafael, mas não é você que vive falando e você acabou de dizer que é preciso ter rigor para com aquilo que os espíritos dizem? Da maneira que está sendo colocada essa ideia de ser dócil, dá a entender que nós estamos sendo passivos ao ponto de aceitar tudo aquilo que os espíritos dizem. Parece que há uma contradição aí. Como é que nós vamos ser dóceis ao ensino dos bons espíritos e, ao mesmo tempo, analisar com rigor aquilo que eles dizem? O rigor da análise, o critério severo na análise das comunicações se aplica no sentido de separar o joio do trigo. Não se trata de aceitar cegamente aquilo que os espíritos dizem como quem tem uma postura intelectualmente passiva. Não é isso. Essa reflexão madura, a fim de separar o joio do trigo na comunicação dos espíritos, é para descartar o joio e para aproveitar o trigo. E muito desse aproveitamento diz respeito à reflexão moral, diz respeito à nossa transformação moral. Por isso, a prece diz, preservai-nos de toda a ideia de egoísmo, orgulho, inveja e ciúme. Se nós não estivermos abertos a essa reflexão moral necessária para nossa transformação, o ciumento não vai perceber a necessidade de resolver o próprio ciúme. O invejoso não vai se atentar para a necessidade e deixar de ser invejoso. Assim o egoísta e assim o orgulhoso. Olha o quanto a reunião espírita deve ser aproveitada no sentido da transformação moral. E é claro que isso diz respeito a cada indivíduo que participa da reunião. Porque senão os espíritos dão os seus conselhos, as suas orientações, e nós estamos lá muito pouco dóceis a essa reflexão moral, ainda cheios de orgulho, vamos dizer o quê? Ah não, isso daqui serve para fulano. Está vendo? Quando o espírito diz aqui que é preciso ter paciência, ele está falando do fulano que nem veio hoje. Ou seja, aquela orientação que nos diz respeito, ela é tal qual a semente que cai em um terreno que não se aproveita, não germina e não dá fruto, porque o indivíduo não reflete. Não há a docilidade necessária do terreno. É um terreno duro, é um terreno hostil, é um terreno resistente. E o nosso terreno moral, ele não pode ser resistente ao ensino moral dos bons espíritos. E aí o trecho finaliza dizendo o quê? Olha que interessante está sendo dito aqui. O termômetro que se pede para constatar a presença dos bons espíritos está no nosso próprio sentimento. Os sentimentos que nos animam, que nos movem, uma vez que nós estamos conscientes do propósito daquele estudo, do objetivo pelo qual nós estamos estudando o espiritismo e praticando o espiritismo, nos permite contar com essa assistência, com essa inspiração, com essa influência boa, benéfica, salutar. E a partir dessa influência, essa influência, ela corrobora esse sentimento que é o nosso, a partir do objetivo que nos move ali. Então se pede na prece que nós sintamos as presenças dos bons espíritos a partir dos nossos próprios sentimentos. Uma vez que os nossos sentimentos correspondam a essa influência salutar, que partem dessa necessidade que é a nossa, de nos transformarmos moralmente. Por isso, quando Kardec vai falar sobre os médiuns fascinados, ele coloca que é importante observar quais são os sentimentos que os animam, por exemplo, diante de uma crítica ou de uma comunicação que o médium receba. Se o médium se irrita, se ele se ofende com aquela crítica à comunicação, muito provavelmente ele está sendo mal assistido. Porque se há uma boa assistência sobre aquele médium, essa boa assistência, ela se dá a partir de um trabalho de humildade, de uma consciência que o médium tem de que precisa estar sempre vigilante à comunicação dos espíritos, de que ele, enquanto médium, não é infalível. Então, o próprio médium, por ter todo esse conhecimento e por trabalhar esse conhecimento no plano moral, ele não vai se ofender com uma crítica à uma comunicação que ele recebe. Mas se ele se ofende, se ele se irrita, se ele passa a ver com maus olhos aqueles que criticam as comunicações que ele recebe, muito provavelmente esse médium, por ter sentimentos mesquinhos, que tem por fundo o orgulho, muito provavelmente esse médium está sendo mal assistido. Porque sentimentos dessa ordem não encontram correspondência numa boa assistência, mas numa má assistência. Quando a prece aqui pede que a presença dos bons espíritos se faça a partir da inspiração dos sentimentos que nos animam, chama-se aqui a atenção para que nós trabalhemos os nossos sentimentos a fim de que eles correspondam à boa assistência que nós estamos pedindo. Seremos indulgentes uns para com os outros, nos toleramos, queremos o bem uns dos outros, nos ajudamos, estamos abertos aos conselhos, às críticas, porque entendemos que o nosso objetivo ali é a transformação moral. Esse estudo espírita, o estudo com os espíritos, nos leva a essa reflexão moral necessária a cada um de nós. Bom, e a prece continua falando o seguinte, dai aos médiums que escolherdes para transmitir os vossos pensamentos, consciência da santidade do mandato de que lhes é conferido, e da gravidade do ato que vão praticar, a fim de que o façam com fervor e o recolhimento preciso. Não vamos nos estender agora sobre isso daqui, até porque nós vamos ver depois a prece para os médiums mesmo. E para finalizar, se em nossa reunião estiverem pessoas que tenham vindo impedidas por sentimentos outros que não os do bem, abrir-lhe os olhos à luz e perdoar-lhes como nós lhes perdoamos, se trouxerem malévolas intenções. E aí a prece de abertura conclui assim, pedimos especialmente ao espírito N, reticências, nosso guia espiritual, que nos assista e por nós, velhe. Tudo bem, até aqui nós vimos a prece para a abertura, e há também a prece para o fim da reunião, que diz, Agradecemos aos bons espíritos que se dignaram de comunicar-se conosco, e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam que, ao sair daqui, cada um de nós se sinta fortalecido para a prática do bem e do amor ao próximo. Também desejamos que as suas instruções aproveitem aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos, que tenham participado da nossa reunião, e para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Vejam como a prece de encerramento da reunião, ela vai direto ao ponto. Agradecemos as comunicações, as orientações dos bons espíritos, e pedimos a consciência necessária para pôr em prática. Ao sairmos daqui, nós nos sintamos fortalecidos nesse sentido. Entendam, pôr em prática o bem e o amor ao próximo só é possível com a transformação moral. O invejoso sendo menos invejoso, o ciumento menos ciumento, o egoísta menos egoísta, e assim por diante. Seja lá qual tenha sido a finalidade da reunião, eventualmente os espíritos se comunicam. E nessas comunicações é importante o estudo, a reflexão moral em torno daquilo que foi dito, para se aproveitar algo que nos diga respeito. Uma reunião espírita, uma reunião com os espíritos, que não nos leva a uma reflexão, que não mexe conosco no sentido de que a gente pare para pensar em quem nós somos, quais são as ideias que nós estamos nutrindo, quais são os sentimentos que estão nos movendo, é uma reunião que está sendo muito pouco aproveitada pelo indivíduo. E aqui entra a crítica que eu faço sempre, no que diz respeito àquele entendimento, que é muito comum de que o indivíduo se torna médium para fazer a caridade. E limita esse entendimento da caridade à prática da mediunidade naquela reunião específica que ele participa. Dessa forma, muitas vezes, o indivíduo se bitola de uma maneira que ele entende que, porque foi para aquela reunião, e geralmente é a reunião de desobsessão ou de cura, pessoas ou espíritos foram ajudados, então pronto, ele fez a caridade. Porque ele entende que fez a caridade, ele se desobriga de qualquer reflexão moral, como quem diz, eu já fiz a minha parte. Então o indivíduo vai ao centro espírita, bate o ponto na reunião, chamada reunião mediúnica, entende que cumpriu com a sua obrigação, e muitas vezes, movido por esse entendimento equivocado, ele deixa de extrair daquela reunião todas as reflexões possíveis a partir das comunicações que foram dadas ali. Até porque a reunião, por ser de desobsessão, não traz consigo o caráter de estudo. Ela é encarada apenas pelo viés da assistência. Então, uma vez que a assistência é dada, não há muito o que estudar ali. O importante é que as pessoas ou os espíritos foram ajudados. Mas aí é que está o engano. Quando se fala da necessidade do estudo, é a necessidade que nós temos de refletirmos moralmente a partir dos ensinos que foram compartilhados naquela reunião. E é claro que essa reflexão moral só é possível porque nós fizemos um esforço necessário de extrair o joio do trigo, independentemente de qual seja a finalidade da reunião. Se os espíritos se comunicam, é importante que seja feita uma análise dessas comunicações. E é nessa análise, nesse estudo, nessa reflexão, que nós vamos ter ali a oportunidade de extrair algo que nos diga respeito, que seja por nós aproveitado. E no final dessa prece de encerramento, como nós lemos, pede-se que essas instruções, essas orientações, elas sejam aproveitadas pelos espíritos sofredores que eventualmente tenham participado da reunião. Mas primeiro, pede-se que esse aproveitamento seja feito por cada um de nós que participamos. Porque essa é a nossa maior necessidade. E isso independe de qual seja a finalidade da reunião. No final das contas, nós sempre teremos a oportunidade de tirar daquelas comunicações a reflexão moral necessária para a nossa transformação. Então era isso que nós tínhamos para falar a respeito dessa prece que encontra-se aqui na coletânea de preces, que é o objeto de estudo dessa sequência. Nós vamos aí fazer muitos outros vídeos a respeito de muitas outras preces desse capítulo. Deixe aí nos comentários algo que você tenha para me dizer. se inscreva no canal se você não for inscrito. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu!